Salve família, eu sou o Nata E eu sou a Nata Mentira, ela é Pabllo Vittar Vamos lá galera, 2 em 1 da Natsuno Taizai Style Trap do M.H.Rap Tipo, é, tipo Meliodas Não sei se é, não é Vibe Meliodas Não esqueci o nome, tava passando ali Vibe Meliodas e Vibe Ban Um personagem que ela curte mais Que é o Ban Então por isso que eu botei aqui o Ban Tá bom, pra fazer um 2 em 1 E depois vamos tá reagindo aqui um 4 em 1 Regação lá, Vibe Meliodas Vamos lá, ela vai curtir o Vibe Meliodas Quer ver? Só cuida Vamos lá, eu já vi Ela vai curtir Meu, ficou muito legal esse negocinho aí Agora Riscando assim, né? Aham Ó, ela vai curtir Cuida, cuida, cuida Eu canto toda hora, meu Acho que ela já percebeu isso É porque eu escuto no banheiro Sai cantando aqui pela casa Ah, repita, mano Quando eu ver? O que é isso? Música Eu sei essa letra toda, velho. Ela se amava com uma espada quebrada. O corte é pequeno, mas grande na ma... Yeah, Dragon Matty. Mano, eu faço cash. Pikachu, capitais, é o time 777. Melhor pegar essa grana que os mandamentos me deve. Ataque e não reclama, que é fucata na sua pele. Yeah, Dragon Matty. Mano, eu faço cash. Pikachu, capitais, é o time 777. Melhor pegar essa grana que os mandamentos me deve. Ataque e não reclama, que é fucata na sua pele. Na minha opinião, como eu já vi, Esse é melhor que o Vibe Ban, mano. Na minha opinião, eu tô todo, assim, do Scanor, do King, então... Mas, não tô, né, falando que são muitos. Tio Ban, existe seu casal com ele, tá, louco? Meu Deus do céu. Aí, todo mundo aí agora vai se intitular Ban. Eu sou Ban. Vibe Ban, Nanatsu Nataisai. Play. Play, vai. Ah, esse aqui é bom, é bom pra caralho. É bom pra caralho, né? Ai, meu Deus. Black é light. Tipo, muito, hein? É sim! Claro, mano! Claro! Tipo, muito, muito, cara. Isso mesmo! Muito, 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 muito. É, mano. Ficou, muito, muito, muito. É isso aí? Tipo, muito, muito, muito! Procurado na porra Se sacra, eu tô na mão, eu te amassé Contra o meu capitão, o Escolaché Pega o trem, bebelhão, toma só o ché Rega no cabelo, branco, zoa o neve Vibe, raposo, imortal Regenário no final Essa gana é só normal Se roubar, só força é tchau Onde os nobres tinham se relacionado Se eu chegasse em casa sem comida, a certeza apanhava Eu fugi de sair, porque eu não aguentava Eu decidi trilhar mais jornada Desde cedo, de bagulho, me ensinava Os dias se passava e custo melhorava Perito em roubar, minha fama se esbalhava Chegando a raposa, mas não é de 9k Eu queria sempre mais do que a ganância cansada Eu subi, escalei demais, até encontrar safada Ali eu achei a fonte que consegue a vida eterna E ela pode me pedir pequena com uma força dela Até ela se apegar, minha pega ela não é Mas chega na mina e já lança a rei terra Então demônio, vermelho, invade a floresta Naquele segundo, eu pude ver a minha morte ali Se ela se salvar pra mim já foi justo Então beba a água da fonte, bebe Como que eu não previsto tudo? Meus olhos agora se fecham aqui Mas esse cerveja acabou com o remoto E agora eu subo imortal Porque das cinzas eu nasci Um pecado capital que nem a morte vai poder te ver Olha isso, mano Não é true não, rapaz É a rapata da música, mano Eu subi, tipo raposa, 40 Então pra sempre eu vou resistir Vivendo era pois é, você sabe que eu prevaleço Vários anos passaram, eles morreram em eu permaneço A dor que eu senti quando ela se foi, eu nunca me esqueço Pra pagar todos os pecados que eu solitão se torno meu preço Nosso bonde só consegue o que deseja Mano Eu não tenho ninguém, né? Só me agarrando no estilo Esse time high com todos os 7 cabidos Mas tô sem roçã Tô cheio de grana com várias mulheres Sai da minha bota e chora em terceira A grana só tá daquilo que eu quiser E eu quero ser rico com a minha varizade Bambandito, cê passa a banir Por que você não bambambam? Andamento inimigo, você tá fudido Médicos, amiga, gang Mole, mole, mele, mele Capitão é um milhão Shave no par, nós volum bag Procurado na porra Se essa canta na mão, eu te amasse Encontra o meu capitão, escolaché Pega o tribo, pavilhão, toma sal, ché Rega no cabelo, branco, visual, neve Baby, raposo, imortal Regenário no final Essa cana é só normal Se roubar, só pra você, tchau Daê, né? O gosto do Ban, mano Porque o Ban, ele é o personagem que rouba o poder dos outros, tá ligado? Por isso que ele já é, tipo, um empolado, um bandido, tá ligado? Mas o poder dele é muito foda Eu curto o Ban, o Ban dos personagens muito foda Também, na minha opinião, tá bom? A sua pode ser diferente da minha Vibe Meliodo é um dos que eu mais amei, tá bom? Tá até instalado aí como música Pra mim escutar quando eu vou tomar banho Cê bota, fica lá, vai Daquele piquenique, não Fazer um piquenique no banheiro quando tá tomando banho Como é assim, meu irmão? Mas vamos lá Ficou forte demais, eu gostei Vocês querem ver a opinião dela, né? Porque eu já falei Quem já viu sabe a minha opinião Do Vibe Meliodo e do Vibe Ban E agora? Fala aí Peraí, a pipoca não desceu A pipoca ficou aqui na garganta Tá Eu gostei mais do... Do... Do Meri... Ui, meu Deus Quase derrubo e espetei um espelho aqui Quase foi Vai Eu gostei mais do... Do Meriodas, né? Por causa da batida Mas eu preferi também mais Do Vibe Ban? É, o do Ban Por causa que é o meu preferido, né? Mas eu gostei mais do... Do Beat Ah, do Beat? É Ah, tá interessante, interessante E aí, galera Qual que desses dois De todos que a gente reagiu O que eu já postei aqui Qual foi o seu melhor Qual o seu melhor style trap Que você gostou E qual desses dois você prefere, tá bom? Vibe Ban? Velho Ou vai... O velho Ou vai vermelhoso, mano? Comenta aqui embaixo Não esqueça da descrição O seu like, mano Que custa, velho Você entra no vídeo Tu olha o vídeo até o final É E aí tu fala assim Cara, eu não vou dar like Sai, seu gostário Se tu sai, mano Que custa descer a tela E tu ir ali, ó Take like E ir mais pra baixo Em se inscrever Ativar o sininho E ver todos os vídeos, velho Com certeza Não vai ser todos os vídeos Que ela vai estar aqui Mas em alguns Ela vai estar, mano Tá ligado? Porque agora Não tá saindo vídeo todos os dias, mano Porque o canal Deu uma parada, tá ligado? Mas tô postando De pouquinho em pouquinho, mano Então é isso Muito obrigado A todos que eu assisti Até aqui Não esqueça De comentar o que você achou E a gente se vê No próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau